Ficar com o tempo a dobrar Seja quem for Não ter de justificar Devar buraco maior Decidir onde escavar Perdar lá dentro a tristeza Se ficar escondido Acaba por passar Ouvir a tava de um bar Seguir com Joe e Fernão Passar a noite a brincar Fazer das tripas carvão Voltar ao sítio escavado Encontrar lá a tristeza Se deixar escondido Acaba por passar Deixa ficar Então há gente que anda a caçar E a hora eu não posso queixar Os meus irmãos Com quem eu vivo Nunca vale a brincar Eu não posso queixar Deixa ficar Então há gente que anda a pensar E a hora eu não posso queixar E a menina Para quem eu vivo Nunca vale a brincar E é por isso que a dentro Eu não posso mais queixar Ter gente em volta da mesa A cantar esta canção Que é sobre a minha fraqueza A dor do meu coração E a pergunta que eu faço É se vou ter a certeza Ou se amanhã Trás contradição Portanto aceito a derrota E o que a vida me dá À noite aplico a batota E amanhã se verá Se eu volto ao sítio escavado E já passou a tristeza Ou se outra vez Me põe-me a lamentar Deixa ficar Então há gente que anda a pensar Melhor eu não posso queixar Os meus irmãos com quem eu vivo Nunca vão a brincar Eu não posso queixar Deixa ficar Então há gente que anda a pensar Melhor eu não posso queixar E a menina Para quem eu vivo Nunca vai a brincar E é por isso que eu vivo Eu não posso mais Ficar Partir Não ter Decidir Guardar Ouvir Eu não posso mais Ficar Partir Não ter Decidir Guardar Ouvir Eu não posso mais Ficar Tento a depurar Sei Seja quem for Passar A noite a brincar Cavar Num lado Maior Tentar Minha tristeza Achar Vou ficar Bem Não se pode Dar assim Bem Buk Tent Seja quem for Tent